Quem gosta de vaquejada aqui, levanta a mãozinha e dá o britão aí Correr boi, tomar cachaça Amanhecer o dia no forró Eita Oi menino E a mulher me deixou Tá com um mês e quinze dias Depois que ela viajou Bebo cana todo dia Durmo do lado de fora Do jeito que eu tô agora Se ela volta, seu querido Ela me fez Comprar um carro Logo eu te amarro a meu cavalo Ela me fez Pender meu carro Pra fora no condomínio fechado Me dê um tênis de presente Amor que a luteira não combina mais Vai, Maria Senna Mas que menina aí Loucos por meirão São fora do Pogê Que o coração sente Vai, Maria Senna Vai, Maria Senna Deixa eu te amarro a minha Deixa eu te amarro a minha Não tem amor Não tem amor Que pague isso, não Ela me fez Ela me fez Não tem amor 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 Alô, Dando do bar Traz cachaça pro cantor Me dá, Dando do bar Me dá, Dando do bar Me dá, Dando do bar Passarol Passarol Uau Chau Uau 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 Parabéns Eita Porra o céu Faz esta semana Que eu to te ligando E você não me atende Te mando mensagem Você me desaneça E você não responde Se quer machucar Machuca Mais tempo só se lembra Desse jeito Você vai Acabar Pra minha vida Alô, Dando do bar Quero ver Puxa uma bola E hoje eu vou me embriagar E desce mais uma cerveja Hoje não tem saideira Traz cachaça pra minha vida Bora, vai, Bora Alô, Dando do bar Puxa uma bola E hoje eu vou me embriagar E desce mais uma cerveja Hoje não tem saideira Traz cachaça pra minha mesa Puxa um Puxa um Puxa uma bola Rocha acerta Reza Puxa um A rocha da Ija Parabéns Puxa uma bola Se quer machucar, machuca Mas depois faz se limpar Valeu, valeu Yasmin, saudade de você Alô, do novo branco Puxa e o novo branco E hoje eu vou me viagar E me acima de uma cerveja Hoje não tem sarideira Traz cachaça pra minha mesa Alô, do novo branco Puxa e o novo branco E hoje eu vou me viagar E me acima de uma cerveja Hoje não tem sarideira Traz cachaça pra minha mesa Vai, Yasmin! Eita, bolhaçã! Rapariga não, rapariga não Lave sua bocô com água e sabor Rapariga não, rapariga não É só por comunidade Vem de coração Segura, meirão Bora, Claudio, meirão Vai! Só porque virou os olhos Que tanto faz ou tanto fez E olha aqui no meu mês Seu santo e amor Quando quiser ela serviu Ela foi mulher fiel Ela nunca te traiu Se a minha amiga É mais pra perto Tá muito bom Que tanto faz ou tanto Como água e sabor Rapariga não, rapariga não É só por comunidade Lá também tem coração Rapariga não, rapariga não É só por comunidade Que tanto faz ou tanto Que tanto faz ou tanto É só por comunidade Que tanto faz ou tanto fez E olha aqui no meu mês Seu santo e amor Quando quiser ela serviu Ela foi mulher fiel Ela nunca te traiu Se a minha amiga É ou Olá Dá-se para sair É só por comunidade Lá também tem coração Lá também tem coração Inactiva É mesmo É só por comunidade Lá também tem coração Independente É único São os três irmãos É meirão, vai Forra meirão, papai Vai meirão Cláudio meirão Mas sim eu tenho uma coisa pra falar Eu gosto que a senhora vai gostar Eu terminei o meu namoro hoje Mas o meu coração aqui já tem uma nova dona E essa eu não vou me preocupar Eu saio todo dia pra qualquer lugar Quando tô estressada ela me acaba Quando me dá pra ela eu vou namorar Quero ver! Oh mãe! Agora eu acertei a minha atual Oh mãe, oh mãe! Agora eu acertei a minha atual É melhor do que a ex Oh mãe, oh mãe! A minha atual é melhor do que a ex Oh mãe, oh mãe! Agora eu acertei a minha atual É melhor do que a ex Bora rachar o pé! É um horror meirão, papai Meirinha, bora meirão! Mas sim eu tenho uma coisa pra falar Eu acho que a senhora vai gostar Eu terminei o meu namoro hoje Mas o meu coração aqui já tem uma nova dona E essa eu não vou me preocupar Eu saio todo dia pra qualquer lugar Quando tô estressada ela me acaba O nome da minha atual O nome da minha avó namorada é vá Oh mãe, oh mãe! A cor eu acertei a minha atual É melhor do que a ex Oh mãe, oh mãe! A cor eu acertei a minha atual Ele é teu pai, teu pai Venha cantar uma música de zé Pra ele hoje é É melhor do que a ex A cor eu acertei a minha atual A cor eu acertei a minha atual Amor, o contorval, tô muito ciumento Terminou de novo e eu só lamento Eu te amo demais, você não acredita Não faz isso comigo, você vai toda a minha vez Quem tá solteiro no forró Levanta a mãozinha e dá um gritão aí Forró tá só começando Tá só começando Amor, o contorval, tô muito ciumento Terminou de novo e eu só lamento Eu te amo demais, você não acredita Não faz isso comigo, você vai toda a minha vida Amor, o contorval, tô muito ciumento Terminou de novo e eu só lamento Eu te amo demais, você não acredita Não faz isso comigo, você vai toda a minha vida Agora estou ouvindo o Zezé de Camara Tô pensando em você, cada vez apaixonado A cada volta, um recomeço Você pensa que não, mas eu nunca te esqueço Agora estou ouvindo o Zezé de Camara Tô pensando em você, cada vez apaixonado A cada volta, um recomeço Você pensa que não, mas eu nunca te esqueço Alô, o contorval, tá muito ciumento Terminou de novo e eu só lamento Fã-clube José, Genésio, é Beirão, vai Você vai toda a minha vida Amor, o contorval, tô muito ciumento Terminou de novo e eu só lamento Eu te amo demais, você não acredita Não faz isso comigo, amor Agora estou ouvindo o Zezé de Camara Tô pensando em você, cada vez apaixonado A cada volta, um recomeço Você pensa que não, mas eu nunca te esqueço Agora estou ouvindo o Zezé de Camara Tô pensando em você, cada vez apaixonado A cada volta, um recomeço Você pensa que não, mas eu nunca te esqueço É um porromeirão